Onde os peixes moravam no mar, onde estava saído, perdi e voltam a matar. Já não tem a madeira, já não dá mais pra tirar. E quando tudo se vai, não é a forma de ficar. Um lugar diferente de antigamente, de tanto passado. O quarto tem na memória, era essa história, já tudo mudado. Vejo falar em mudança, mas só a ganócia que aumenta demais. Antes tinha madeira, do tipo primeira, não tem mais. Antes tinha madeira, do tipo primeira, não tem mais. Onde vão loucos peixes, que moravam no mar, Onde está o açaí, pretinho bom, mas já não tem a madeira, já não dá mais pra tirar. E quando tudo se vai, não vem a forma de ficar. Já estou preocupado, ou errando passada na reis do futuro. Vejo que a natureza, a fonte e beleza do ar que é frio. Já já sendo atacada, por grande e mar, dos projetos da rádio. Triste a natureza, perder a beleza de sua paisagem. Triste a natureza, perder a beleza de sua paisagem. Pra onde vão nossos peixes, que moravam no mar, Onde está o açaí, pretinho bom, mas já não tem a madeira, Já não dá mais pra tirar. E quando tudo se vai, só vem a bonha, fica. Eu vou ler agora, agora eu vou ler também. Não, ela vai ler.